A palavra nos garante, tudo posso, tudo posso, tudo posso, bom dia, que o nosso coração hoje, nessa quinta-feira de adoração, não só o nosso, nós que estamos presentes aqui, mas por todos aqueles que nos acompanham, por todo o sistema de comunicação, a canção nova, os seus amigos, seus parentes, aquelas pessoas que estão te acompanhando hoje, que você possa hoje adorar, não só por você, mas que você possa hoje adorar por todos as pessoas que não adoram, por todas as pessoas que te pediram oração, por todas as pessoas que hoje estão necessitadas desse Deus. Hoje, no tempo que nós estamos vivendo, que o mundo está dizendo, estamos vivendo um país em crise, a crise maior gente, não é a crise financeira, não é a crise política, a crise maior que nós estamos vivendo, é a crise dos valores, é a crise do amor, é a crise da fé, essa é a pior crise, e essa não pode te pegar. porque a nossa felicidade não depende do externo, a nossa felicidade não pode depender do nosso saldo bancário, já pensou se a sua felicidade dependesse do saldo bancário? além dos meus erros, além da minha conta bancária, além do meu saldo, é assim que temos que viver, a nossa felicidade não pode depender do externo, senão nós ficamos presos aos nossos limites, e não permitimos que Deus vá além, nós ficamos presos nos nossos medos, medos todos nós temos, mas só tem uma forma de enfrentar o medo, coragem, coragem, é esta coragem que tem que nos mover, nós sentimos medo muitas vezes, o medo nos limita, eu tenho medo de viver muito à frente aqui e cair do palco, se eu não tivesse medo, machucava, o medo é bom, tem o medo bom, mas tem o medo que nos limita, limita a nossa fé, limita a nossa humanidade, limita as nossas vitórias, e nós ficamos, nós ficamos mendigando, quando a nossa felicidade depende do externo, nós ficamos mendigando, vamos parar de mendigar, sabe porquê gente? Nós temos uma mesa farta à nossa frente e passamos indiferente por ela, essa mesa farta que nos alimenta, é a palavra de Deus, é a Eucaristia, é a confissão, os sacramentos, é a nossa igreja, a nossa igreja, nós temos tudo na nossa igreja para vivermos o quê? Uma mentalidade vitoriosa, temos que aprender a viver nessa mentalidade vitoriosa, se não nós ficamos presos aos nossos erros do passado, eu não sou o medo que eu sinto, eu sou o meu comportamento, é esse comportamento que nós temos que começar a mudar, a transformar, a liderar, a liderar, primeiro, o tema central da nossa quinta-feira, dessa quinta-feira de adoração, é Jesus, o mestre servidor, o grande líder servidor, hoje nos tempos, eu trabalho com a liderança servidora, eu trabalho num treinamento de liderança servidora, com o autor daquele livro, o monjo executivo, o James Hunter, é o livro mais vendido nos últimos 11 anos, 5 milhões de cópias só no Brasil, e no encontro que nós tivemos com o James Hunter, ele falou assim, essa ideia de liderança servidora não é nova, essa ideia de liderança servidora tem mais, há mais de 2 mil anos, e aquele, o grande líder servidor, ele diz, é Jesus Cristo, o tema central do livro, o monjo executivo, é que amor não é sentimento, amor é comportamento, eu preciso me comportar, o meu comportamento, eu não sou aquilo que eu sinto, eu sou aquilo que eu me, a forma como eu me comporto, muitas vezes eu sinto medo, medo, mas o meu comportamento não é de medo, muitas vezes eu sinto decepcionado, muitas vezes eu me sinto triste, muitas vezes frustrou as minhas expectativas, porém, eu que eu não posso de maneira alguma, o que eu não consigo viver, é conforme os meus sentimentos, nós não somos responsáveis pelo que sentimos, preste atenção nessa frase, eu e você, nós não somos responsáveis pelo que nós sentimos, nós somos responsáveis com o que fazemos com aquilo que sentimos, essa é a verdadeira fé, e nós pensamos que fé é para evitar problema, quem tem fé aqui, levanta a mão, mas muita fé levanta as duas, levanta os pés, alguém disse aí, levanta os pés, quem tem muita, gente, fé não evita problema, senão nós não teríamos problema, fé ajuda a superar os problemas, isso é fé, aquela fé que não nos deixa estagnado, aquela fé que não é imatura, a fé madura, porque tem muitas pessoas que vivem a sua fé conforme a circunstância, se eu arrumei um emprego, se eu passei em um concurso, se está dando certo, minha conta bancária, eu tenho fé, se nasceu alguém, eu tenho fé, se eu perdi alguém, eu não tenho fé, é uma fé muito imatura, meu povo, é uma mentalidade muito pequena, muito mesquinha, a fé não evita problemas, a fé nos ajuda a superar esses problemas, e nesse livro de liderança servidora, o monge e o executivo, conta a história de um homem de sucesso, um grande executivo, de sucesso, mas que começou a perder a liderança, e a primeira liderança que esse homem chamado John Daly perde, sabe qual é? A liderar, a liderança de si mesmo, quantas pessoas querendo liderar multidões, e não conseguem liderar a sua própria vida? Primeiro, o liderar ser, depois, o liderar a família, e depois sim, liderar uma cidade, um mundo, a primeira liderança é liderar a sua própria vida, e nós cristãos, temos quem nos ajuda a liderar a nossa vida, que está ao nosso lado, que não nos abandona, nos momentos de crises, nos momentos de aflição, nos momentos de tribulação, porque as pessoas pensam que a presença de Jesus no barco, não teremos tempestade, não é assim? Entrei para a igreja, estou servindo na comunidade, só faço o bem, então não vai ter tempestade, não vai ter problema, a presença de Jesus na barca, não significa que não teremos problema, a presença de Jesus na barca, não significa que não teremos problema, a presença de Jesus na barca, significa, a barca não vai afundar, não vai afundar, fala para quem está do teu lado, a barca não vai afundar, porque Jesus está nela, e aproveita uma salva de palmas para esse que está do teu lado, aí, para esse que está do teu lado, é isso gente, a presença de Jesus nos garante, é por isso que Ele é o grande líder servidor. Algumas características do livro Monge Executivo, que o personagem, o grande executivo, de sucesso, porém não realizado, existe uma grande diferença entre sucesso e realização, porém, as duas coisas podem estar juntas, as pessoas não conseguem lidar com as duas coisas, o mundo de hoje colocou uma mentalidade em nós, se você tiver sucesso, você não é feliz, ou você tem isso, ou você não tem aquilo, é mentira, em Cristo somos mais que vencedores, em todas as áreas, em todos os aspectos de nossa vida, é na vida familiar, mais que vencedor, é na vida financeira, mais que vencedor, é na vida profissional, mais que vencedor, nos sentimentos, mais que vencedor, aquele homem, John Daly, entrou para aquele mosteiro, passou uma semana com um grupo de pessoas, com um grande monge, um homem chamado Simeão, aquele homem perdeu a liderança na sua casa, perdeu a liderança na sua empresa, estava perdendo a liderança até mesmo no lazer, no time de beisebol que ele treinava, porquê gente? Porquê? Porque faltava algo no coração dele, faltava algo, e dentro daquele mosteiro, ele passou a buscar, e hoje, esse tema central da nossa quinta-feira de adoração, é esse, Jesus, o mestre servidor, faltava o amor na vida dele, e ele não sabia, mas o amor verdadeiro, Deus é amor, e o amor é Deus em ação, todas as vezes que eu amo, com esse amor, é Deus em ação, todas as vezes que eu amo, os meus liderados, liderados significa os meus filhos, os meus colaboradores, talvez os meus amigos, o meu grupo, nós precisamos descobrir isso, em todos os momentos, sucesso e realização, muitas vezes o sucesso nos leva até o topo, mas a realização não tem, então causa um vazio existencial, e as pessoas têm tentado no mundo de hoje, muitas vezes eu e você, nós falamos às pessoas, fica muito distante, é na outra cidade, não é na minha comunidade, não é na minha família, e muito menos eu, as pessoas têm tentado preencher aquilo que é eterno, com coisas que são passageiras, as pessoas têm tentado preencher aquilo que é infinito, com coisas que são finitas, é por isso que cai no vazio existencial, meu povo, e aquele homem que entrou para aquele mosteiro, John Daly, para aprender sobre liderança servidora, para aprender a dirigir a tua própria vida, para poder preencher os espaços vazios que estavam no coração dele, porque faltava realização, aquele homem, ele aprendeu algumas coisas, e todas essas, todos esses princípios de liderança servidora, foi identificado que Cristo tem todos, todos, hoje, todos os estudiosos de liderança servidora, todos os maiores líderes do mundo, foram estudados todos os grandes líderes da humanidade, e o único, perfeito, que nada faltou, desde o perfil psicológico, Jesus, é Ele, o nosso grande líder servidor, Jesus, pode aplaudir para valer, porque é para Ele, o nosso grande líder servidor, porque no amor não é sentimento, diz o livro, amor é comportamento, e qual foi o grande comportamento de Jesus? Amor não é sentimento, amor é atitude, e qual é o grande, a grande atitude de Jesus? Deu a vida pelos seus, deu a vida para mim e para você, morreu no meu lugar, esta é a grande definição, é por você, é pelo outro, é pelo amor, é o amor que tem movido o mundo, gente, não são as armas, não é o ódio, não é a economia, não é nenhum governo, nenhum governador, não é pessoa, é o amor, amor não é sentimento, amor é atitude, sentimento vai e volta, sentimento eu amo, muitas vezes eu não amo, no sentimento eu faço o elogio, outras vezes não, no sentimento, nós não podemos viver no sentimento, nós temos que viver no comportamento, eu tenho que me comportar como amor, se eu sou filho do amor, eu tenho que ser amor, se eu sou filho de Deus, eu tenho que ser amor, porque Deus é? Deus é amor. amor, como diz meus amigos nordestinos, pronto, não é assim? Não é assim? Pronto, que significa pronto? Pronto significa pronto, ponto final, não se fala mais nisso, está resolvido, os paulistanos falam, fechou, outro lugar fala beleza, outro lugar ainda, firmeza, mas significa isso gente, não se fala mais nisso, Deus é amor, e o amor é Deus. Hoje, quero passar para nós iniciarmos essa quinta-feira de adoração, dois conceitos, primeiro, de liderança servidora, e depois nós vamos encerrar falando de compaixão, esse homem, esse grande executivo, que sou eu, que é você, nós nos colocamos dentro dessa história, desse personagem, dentro da história com esse personagem, ele foi buscar algumas coisas, faltava para ele, tudo o que o grande líder, o grande mestre servidor tinha, tem, que é Jesus, ele aprendeu alguns conceitos de liderança, primeiro, escutar, eu e você, nós precisamos hoje, aprender mais a escutar, eu vejo, pela internet, presencialmente, tem muitos cursos de oratória, não tem muitos cursos de oratória, quantas pessoas, eu quero fazer um curso de oratória, mas não existe curso de escutatória, não existe curso, eu quero fazer um curso de escutatória, para quê? Para aprender a escutar, porque escutar não é simplesmente dar ouvido, não é simplesmente ouvir, escutar é muito mais do que ouvir, é estar inteiro na presença do outro, e não precisa estar inteiro na presença do outro, apenas de uma pessoa, às vezes é de um grupo, às vezes é muito, muitas vezes, eu preciso estar inteiro na escuta dos meus sentimentos, eu preciso estar inteiro na escuta das minhas necessidades, porque Jesus mesmo disse, amo o teu próximo, como? E quantas pessoas que tentam amar o outro, mas não se amam? Quem não consegue se amar, não consegue ser inteiro do outro? Em Rinoa, ele diz assim, para que eu possa me dar ao outro, eu tenho que me ter por inteiro, se eu não me tenho, eu não consigo me dar ao outro, nunca, não consigo se dar ao outro, fica faltando sempre gente, a primeira característica de uma liderança, a primeira característica de um líder servidor, ao modelo de Jesus Cristo, é escutar, escutar com os olhos, escutar com o ouvido, escutar por inteiro, escutar os nossos filhos, escutar os nossos liderados, os nossos colaboradores, escutar o pobre, escutar o que o mundo está pedindo, clamando por nós, escutar, escutar. Um dia desses, eu no aeroporto, no aeroporto do Rio de Janeiro, estava passando um programa na Globo, que o The Voice Brasil, eu gosto muito daquele moço da banda J-Quest, J-Quest, então é o Rogério Flauzino, e o Rogério Flauzino, eu gosto das letras de músicas boas, boas, pelo menos as mais antigas, agora eu não sei, mas eu sentado, eu sentado no aeroporto, esperando a hora do embarque, ele passou por mim, ele passou por mim, e eu desligado, eu falei, eu conheço esse moço de algum lugar, e ele passou, foi ali, e voltou, quando ele voltou, ele falou, opa, tudo bom? e sentou do meu lado, eu falei, não é que ele me conheceu? ah, moleque, não é que ele me conheceu? sentou do meu lado, e eu falei, não vou perder essa oportunidade, comecei a falar para ele, de sucesso, de realização, o que faltava na vida dele, o que te falta, cara, você tem uma música muito linda, que fala, quero um amor maior, amor maior que eu, quero um amor maior, eu falei, Rogério, eu conheço esse amor maior, esse amor maior entrou na minha vida, mudou os meus dias, mudou a minha história, e me deu felicidade, e muito mais do que uma felicidade passageira, muito mais do que um sucesso, muito mais, esse amor maior me deu a eternidade, morreu por mim, é Jesus Rogério, é Jesus, cara, e você está cantando para essa juventude, e essa juventude cantando junto com você, eu quero um amor maior, anuncia esse amor Rogério, é esse amor que eu anuncio, e nisso, ele travou olhando para mim, os olhos lagrimejados, ele falou assim para mim, você é padre? eu falei, não, não sou padre, sou casado, tenho dois filhos, né? Gente, eu não perdi a oportunidade, não só de falar, primeiro eu falei, e depois eu fui inteiro, para que eu pudesse anunciar Jesus, oportuna e inoportunamente, precisamos, precisamos estar por inteiro diante das pessoas, e não importa se é o Rogério, não importa, a história não acabou, a hora que ele foi sair de mim, para embarcar também, eu tenho uma bolsa preta que anda comigo, eu pus a mão dentro da bolsa, tirei o escapulado de Nossa Senhora do Carmo, tirei o escapulado de Nossa Senhora do Carmo, eu falei, Rogério, não sei se você, não, sou católico, sim, sou mineiro, sou mineiro, sou católico, família católica, até já ajudei os padres, não sei quando, tem foto, postou, não, não sei, até já ajudei, falei, olha, isso aqui é um escapulado, falei um pouco para ele, do escapulado de Nossa Senhora do Carmo, e eu sou da paróquia Nossa Senhora do Carmo, de Presidente Prudente, então, eu sou, devoto Nossa Senhora do Carmo, ando sempre com os escapulados, pus o escapulado nele, aí ele beijou assim, beijou um lado, beijou o outro, e foi saindo, e falou assim, mas, o que que eu falo para Nossa Senhora? sabe o que que eu falo para Nossa Senhora? aí você, é igual criança, né, física, o que que você falou mesmo? Só para dar tempo de eu pensar, sou besta, só para dar tempo de eu pensar, o que que você falou mesmo? não, o que que eu falo para Nossa Senhora? fala para Nossa Senhora, Rogério, eu quero ser de Deus, ele beijou novamente e falou, eu quero ser de Deus, a história não terminou não, aquela semana, todos os lugares que eu fui, testemunhei, eu evangelizei o cara, todos os lugares que eu passei, eu falei, eu evangelizei ele, no domingo eu não assisti, mas ele estava em um programa de televisão, ele entrou no programa, entrou para o auditório, para se apresentar, e quando ele entrou, ele tirou, de dentro da camiseta, o escapulário, beijou, e entrou, e as pessoas me falaram, é o escapulário que eu dei para ele, ele não esqueceu, e tomara que ele tenha falado de coração, eu quero ser de Deus, e se ele falou de coração, naquele momento, eu tenho certeza, que Deus entrou naquele coração, está naquela vida, independente daquilo, Deus entrou na vida daquele homem, gente, porque um dia, eu me atrevi a falar, mas porém, muito mais do que falar, eu, eu ouvi, eu escutei aquele homem, aquela pessoa, então a grande característica, é o escutar, segunda característica, o elogiar, elogiar, é falar, nossa, como você, não, elogiar, significa, dar o devido valor, esse é o grande elogio, dar o devido valor, por exemplo, a esse ambão, ele tem um valor, porque ele tem um preço, elogiar, porque tem um preço, mas em Jesus, nós não temos apenas um preço, que ele pagou na cruz, pelo sangue precioso derramado, pela morte de Jesus, ele pagou um preço, ele pagou um preço, para nos dar um apreço, apreço significa, não tem como calcular, o valor, não tem algumas coisas, na sua casa, tem gente que gosta, de guardar coisa antiga, guarda as coisas antigas, e lá na frente, não é que tem valor, aquelas bicicletas, caloideis, já viu, aquelas caloideis, quem teve, quem é da tempo, do caloideis, está valendo bastante, caloideis, tem gente que guarda, até Brasília, a minha Brasília, 76, sei lá, depois tem valor, porquê, não tem um valor, de um preço, ele tem um valor sentimental, um apreço, então nós não temos mais um preço, meu povo, nós temos um apreço, não dá para calcular, o valor da tua vida, esse é o grande elogio, o outro, não é simplesmente o que ele é, o outro, é aquilo que Deus sabe, o que ele é, é aquilo que as pessoas sabem, é o respeito dele, mas o que Deus tem, é o respeito dele, não é o amor, não é o que ele é, mas o que ele tem, diante de Deus, um apreço, elogia as pessoas, elogiar é uma forma de amar, não é simplesmente, não estou falando de autoestima, levar a autoestima da pessoa, não é isso, é elogiar o outro, é dar o apreço, apreciá-lo, porque o mundo hoje tem depreciado, o que é de Deus, o mundo deprecia, a sexualidade, o mundo aporcalha, e deprecia, o matrimônio, os relacionamentos, uma vida em comunidade, uma amizade sincera, sem falsos interesses, o mundo vai depreciando, essa é a especialidade do mundo, mas a especialidade de Jesus, é tocar tudo aquilo, que não tem valor, e dar o devido valor, e apreciar, e dar um grande apreço, tudo aquilo que Jesus toca, que era comum, ele transforma em algo, extraordinário, ele pegou doze homens comuns, olha o que o grande líder fez, pegou doze homens comuns, e transformou-os, em homens, extraordinários, ele pegou Mateus, um cobrador de impostos, odiado pela sociedade, pelos judeus, porque pegava, pegava dos judeus, pegava ali, e dava a Roma, pegou, um homem chamado Simão, um pescador, pegou Simão, Simão significa cana quebradiça, caniço agitado pelo vento, uma palha, frágil, e transformou na grande rocha, que é Pedro, São Pedro, pegou um menino chamado João, dezesseis anos, novo gente, e transformou, tudo que é comum, ele transforma, em extraordinário, pegou esse, ex-jogador, Miranda, comum, e transformou nisso aqui, extraordinário, é assim que temos que sentir, não adianta pensar, esse se sente, eu me sinto sim, me sinto amado por Deus, eu sou extraordinário, porque um dia, eu permiti, ele tocar meu matrimônio, ele trocou, tocou, tocou e transformou, uma profissão comum, em algo extraordinário, e ele quer transformar, você, e o mundo, primeiro em você, depois através de você, tornar as pessoas, e dar o devido valor, e tornar essas pessoas, extraordinárias, esse que está do teu lado aí, é extraordinário, é extraordinário, é extraordinário, é extraordinário, é extraordinário, dá uma notícia para vocês, sabe o maridão que está em casa? Fala para ele assim, você é extraordinário, sabe o filho que está em casa? Fala para ele assim, olhando para a câmera aqui, você é extraordinário, um, dois, três, fala para eles, você, será que você convenceu as pessoas que estão em casa? convenceu? Vamos tentar mais uma vez, falar para as pessoas, mas olhando nos olhos daquelas pessoas que estão na tua casa, e sabe que você está na canção nova, está te assistindo, primeiro você vai, eles vão chegar lá na tua casa, você vai mostrar com a tua vida e com as suas atitudes, que você mudou, que você é extraordinário, e segundo, você vai torná-los extraordinários, olhando para a câmera, um, dois, três, você, é extraordinário, aplauda, esses teus amigos, os filhos, o esposo, aqueles que estão na tua casa, somos extraordinários, porque um dia, vivíamos uma vida comum, e fomos tocado por Deus, fomos tocado por Jesus, e quando ele toca, ele transforma em extraordinário, esse é o maior elogio, que ele pode nos dar, primeiro a escuta, segundo elogio, terceiro, relacionar, a palavra relacionar, significa criar laços, nesse dia, nessa quinta-feira, de adoração, aqui na canção nova, eu e você, nós precisamos, primeiro, criar laços com o eterno, criar laços com o céu, relacionar-se com Deus, na forma vertical, e relacionar-se com o próximo, da forma horizontal, os dois amores de relacionamento, nós temos que ter, com Deus através da oração, e com o próximo, através dos relacionamentos, sinceros, você tem criado laços, você tem criado amigos, você tem criado laços, não só, com aquelas pessoas, que lhes interessam, mas principalmente, com aqueles, que o mundo despreza, que são os menores, que são os pequenos, aqueles que não tem o devido, o devido, não dão o devido valor, precisamos gente, eu admiro demais, aquelas pessoas, que amam com naturalidade, aquelas pessoas, que eu, amo com muito esforço, não tem pessoas, que você ama com muito esforço, mas esse esforço de amar, já é amor, porque amor, não é sentimento, amor é comportamento, escutar, elogiar, relacionar, e o último, exemplo, dar exemplo, liderar pelo exemplo, precisamos começar, a liderar pelo exemplo, Jesus não só falava, mas ele vivia, aquilo que ele falava, ele só falava, aquilo que ele vivia, é o grande segredo, gente, liderar pelo exemplo, fazer para o outro, aquilo que você queria, que as pessoas fizessem para você, tratar o outro, como você deseja ser tratado, amar o outro, como você deseja ser amado, e não é simplesmente, mostrar quando está em público, nós precisamos mostrar, ao mundo, principalmente, as quatro paredes, do nosso quarto, isso é caráter, caráter, caráter é aquilo que eu faço, mesmo quando estou sozinho, isso é caráter, isso é exemplo, exemplo para os nossos filhos, exemplo para a juventude, os jovens estão cansados, de blá, 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 os jovens estão cansados, gente, cansados, do mestre, eles querem, o exemplo, não é só ensinar, mas é acima de tudo, mostrar, porque as pessoas, vão seguir você, pelo exemplo, exemplo, um dia, o meu filho, que hoje tem, 17 anos, ele estava na educação infantil, dia dos pais, dia dos pais, ele fez um presentinho, não tem aqueles presentes, da educação infantil, dá até saudade, agora dá saudade, aqueles presentinhos, que eles vendem, dia dos pais, em agosto, e a professora, fez um questionáriozinho, meu pai, é, trabalha, na, a principal qualidade, enfim, um questionário, a respeito do pai dele, e no caso, sou eu, e meu filho veio, entregou o presente, e o questionário, eu em casa, no domingo, em casa, no domingo, dia dos pais, peguei a, o presente, você chora, coisa mais linda, você chora, porque é do teu filho, e aí, eu fui ler o questionário, li o questionário, meu pai é, divertido, o quê? trabalha na, igreja, o quê? eu fui, fui mostrar, minha mulher, olha que o meu filho, olha que o meu filho fala de mim, meu pai é divertido, não, não é isso que ele quis dizer, ah, meu filho, meu filho quis dizer, meu pai, é palhaço, e vive na igreja, essa foi a leitura, que eu fiz, passado muitos anos, agora na jornada mundial da juventude, 20 anos de evangelização, 20 anos, de uma vida dedicada, à evangelização, à igreja, e principalmente aos jovens, por onde eu passava, eu e meu filho, com mais 200 jovens, que eu levei da minha cidade, por onde eu passava, grande parte da juventude, me conhecia, e nós tínhamos fotos, olha, você foi na minha cidade, olha você, e naquela hora, em que o Papa, apareceu, na vigília, em que o Santíssimo Sacramento, estava exposto, Jesus, lá no fundo do altar, na distância, nas areias de Copacabana, quem quisesse levantar a mão, nas areias de Copacabana, já tinha que ir para a mão levantada, porque não dava para fazer esse movimento, para levantar o braço, tanta gente que tinha, naquela hora, aquela multidão, eu ali naquela muvuca, com um monte de jovens, na hora do silêncio, silêncio total, o grande milagre da jornada, quase dois milhões de jovens, em silêncio, foi o primeiro milagre em vida, do Papa Francisco, silêncio, o meu filho saiu de onde ele estava, com os braços assim, me abraçou, para você ter uma ideia, ele é alto, para você ter uma ideia, tanto que ele é alto, ele é mais alto que eu, é mais alto que eu, sim gente, tem 17 anos, mais alto que eu, e outra coisa, mais forte, saiu do meio da juventude, ali do, me abraçou, chorando, chorando, e falou, pai, agora eu sei pai, onde você passou, os últimos 20 anos, da tua vida, olha o tanto de jovem pai, que você evangelizou, chorando aqui no meu ombro, e aí disse assim, pai, lembra quando eu escrevi, que você, era divertido, lembra quando eu escrevi, que você trabalhava na igreja, pai, você continua divertido pai, e você continua trabalhando na igreja, servindo a Jesus pai, e quando eu crescer, eu quero ser igual a você, isso é exemplo gente, mas ao longo dos anos, os teus filhos, os teus liderados, vão seguir, os teus passos, eu falei, da escuta, eu falei, do relacionamento, do elogio, e do exemplo, essa é a liderança servidora, para eu entrar, fechando, nesses últimos minutos, fechando, quero falar de compaixão, no evangelho, não só falar de Jesus Cristo, mas mostrar as atitudes, da liderança servidora, nos anos de vida pública de Jesus, ele fez, 25 milagres, milagres, cura, libertação, 25 milagres, se pegar o evangelho, tem 25 milagres, 9 prodígios, o que é prodígios? Multiplicação dos pães, transformação da água em vinho, andou sobre as águas, acalmou a tempestade, são 9 prodígios, 25 milagres, 9 prodígios, e 3, ressurreições, ressuscitou 3 vezes, ai é pouco, que decepção, pensei que tivesse feito mais, ele fez, muito mais, e ele quer continuar fazendo, muito mais, fez através dos apóstolos, fez através dos santos, e hoje, ele quer fazer através de mim, e através de você, continuar, e aqui, nós vamos ver, uma ressurreição, que Jesus fez, para que nós possamos, falar de compaixão, Lucas capítulo 7, versículo 11, Lucas capítulo 7, Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos, de 11 a 17, o tema da minha leitura, na minha Bíblia, o filho da viúva, de Naim, Naim, não é o nome do morto, Naim, é uma cidade, o filho da viúva, que morava em Naim, o versículo 11, começa assim, no dia seguinte, mas a gente vê o dia seguinte, o dia seguinte do quê? O dia seguinte, a qual ele havia curado, o servo do centurião, ele havia curado, o servo do centurião, depois foi, para Naim, e chegando no dia seguinte, Naim, dirigiu-se Jesus, e ali, na cidade de Naim, iam com ele, diversos discípulos, e muito povo, olha Jesus, olha o grande líder, com os discípulos, e a multidão, se hoje, Jesus estivesse caminhando, você seria discípulo, ou você seria a multidão? Você estaria ao lado, ou você estaria distante, acompanhando? Nós temos que começar a pesar isso, em nossa vida, somos discípulos, ou fazemos parte, de uma multidão, que o segue, porque, os discípulos, deram a vida por ele, a multidão gritou, crucificam, e é com ele, discípulos e multidões, ao chegar perto, da porta da cidade, eis que levava, um defunto, a ser sepultado, filho único, de uma viúva, acompanhava, muita gente, dentro da cidade, vendo-a, o Senhor, movido de compaixão, para com ela, disse-lhe, não chores, movido de compaixão, o que é que Jesus falou? Mais forte, não chores, é, Jesus olha para mim, para você, para todos aqueles, que hoje acompanham, essa quinta-feira, de adoração, aqui na Canção Nova, não chora, não chore, mas não chore, a morte do filho, como não chorar, a morte de um filho, Jesus quer dizer, não fique eternamente, no luto, viva o luto, e do luto, vai a luta, o luto, tem que passar, meu povo, a tristeza, passa, o que fica, depois de uma morte, depois de uma perda, é a saudade, Jesus quer dizer, eu não chego, nem antes, e nem depois, eu cheguei, na hora certa, Jesus não vai chegar, não chegou, nem antes, e nem depois, na tua vida, e na tua história, Jesus entrou, na hora certa, sabe aquela pessoa, a qual você tem, compaixão, sabe aquela pessoa, a qual você ama, sabe aquela pessoa, a qual eu e você, nós intercedemos, Jesus não vai chegar, nem antes, e nem depois, na vida dessa pessoa, Jesus vai chegar, exatamente, na hora certa, creia nisso, Jesus não vai chegar, nem antes, e nem depois, na tua vida, Jesus vai chegar, na tua casa, na tua vida, na tua história, e na vida dos seus, na hora certa, Ele não atrasa, Ele não atrasa, esse é o Jesus, a qual nós servimos, a qual nós seguimos, e aqui, Ele disse a esta mulher, no versículo 13, movido de compaixão, Ele disse, não chores, e aproximando-se, tocou no esquife, e os que levavam, pararam, e Jesus disse, moço, eu te ordeno, levanta-te, Ele olha hoje, para uma multidão, Ele olha hoje, para você, Ele olha hoje, para mim, com duas atitudes, com duas frases, primeiro, não chores, e a segunda, levanta-te, levanta-te, dessa depressão, levanta-te, dessa decepção, levanta-te, dessa angústia, levanta-te, dessa tristeza, levanta-te, dessa crise, existencial, levanta-te, até mesmo, dessa cama, dessa preguiça, dessa indisposição, desse desânimo, levanta-te, dessa doença, levanta-te, levanta-te, sentou-se, o que estivera morto, e começou a falar, e Jesus entregou-o, a sua mãe, apoderou-se, de todos o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta, surgiu entre nós, Deus voltou, seus olhos, para o povo, para o seu povo, a notícia, desse fato, ocorreu, por toda a Judéia, por toda a circunvizinhança, palavra da salvação, palavra da minha, e da tua, da nossa salvação, aplauda, a palavra de Deus, vai, é o próprio Cristo, quem beija a palavra de Cristo, beija seu próprio rosto, quem beija a Bíblia, beija o rosto de Cristo, quem vive essa palavra, é transformado, e quem é transformado, o céu te espera, olha, vamos estudar algumas partes, dessa palavra, que nós acabamos de ler, desse milagre, que nós acabamos de ler, a palavra viúva, a mulher era viúva, e perdeu seu único filho, olha gente, desgraça pouca é bobagem, não é assim que as pessoas falam, mas para Jesus, toda desgraça, ele pode transformar em graça, a mulher é viúva, a palavra viúva, significa vazio, a palavra viúva, etimologia da palavra viúva, significa vazio, ali já havia um vazio, talvez preenchida e transferida, para toda, para o teu filho, e aquela mulher, que já era viúva, perdeu o único filho, de um lado, de um lado, entrava Jesus na cidade, os cemitérios, antigamente, até hoje, os cemitérios, nas cidades menores, não são fora da cidade, cemitérios, geralmente, eram na saída, na entrada da cidade, e Jesus estava entrando em Naim, com ele, os seus discípulos, e uma multidão, entrando em Naim, a procissão da vida, estava entrando, e encontrou a viúva, com aqueles que choravam, a morte de um jovem, porque quando morre, alguém que já de idade, alguém que já esperava, alguém que já estava doente, o choro, a comoção é menor, mas quando morre um jovem, a comoção é muito grande, é humano, é normal isso, de um lado, entrava a procissão da vida, de outro lado, a procissão da morte, e encontraram, e naquele momento, Jesus visitou, visitou, o vazio daquela mulher, Jesus teve, compaixão, movido de compaixão, essa compaixão, primeiro, tem que ter, uma empatia, para que eu possa ter, compaixão, primeiro tem que causar, uma empatia, Jesus não chegou, curioso não, morreu do que, tão jovem, não fica triste não, ah gente, tem coisa mais, 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 fútil, do que, ir na frente, de um caixão, quem que é a viúva aqui, hein, do marido, sou eu, fica triste não, não fica triste, como, Jesus primeiro, ele causou, uma empatia, para que nós possamos, ter compaixão, nós precisamos, criar, uma empatia, nas pessoas, para que nós possamos, liderar, nós precisamos, ter a empatia, das pessoas, nós precisamos, nos colocar, compaixão é isso, é colocar, no lugar das pessoas, coloque-se, sempre, no lugar do outro, quando você, quer evangelizar alguém, quando você, quer, amar alguém, quando você, quer ajudar alguém, coloque-se, no lugar do outro, compaixão, tem que estar junto, com a empatia, para que nós possamos, compadecer, padecer com, fazer parte, do sofrimento do outro, e você ganha, aquela pessoa, não só para você, para sua amizade, mas ganhamos as pessoas, para a igreja, ganhamos as pessoas, para o céu, todas as vezes, que eu saio da minha casa, que não são poucas vezes, que eu saio, a evangelizar, meu povo, todas as vezes, eu falo, algumas coisas, para Jesus, algumas frases, para Jesus, e eu quero, falar para vocês, vocês que estão aqui, nessa quinta-feira de adoração, você que nos ouve, todas as vezes, que você sai, os meninos do ministério, todos os missionários, espalhados, por esse Brasil, por esse mundo, quando eu saio de casa, eu falo assim, para Jesus, Jesus, eu vou cuidar, dos seus filhos, cuida dos meus, eu vou cuidar da tua casa, Jesus, cuida da minha, e segundo, gente, eu saio, com passadas firmes, e com coragem, e vou evangelizar, que eu falo, cada vez, que eu saio da minha casa, eu deixo coisas, coisas muito preciosas, pessoas muito preciosas, para mim, eu falo, Jesus, esse final de semana, ou no caso, nesta quinta-feira de adoração, aqui na Canção Nova, eu estou aqui, para saquear, o inferno, e povoar o céu, precisamos sair das nossas casas, com essa decisão, todas as vezes, que eu me ponho a serviço, todas as vezes, que eu vou liderar, eu vou povoar o céu, essa é a nossa missão, transformar o mundo, e foi isso, que Jesus, realizou, aqui, neste milagre, habitou, o vazio, da vida, dessa mulher, e é assim, que nós vamos pedir, que Ele nos ensine, a colocar em prática, algumas coisas, que aqui, nós ouvimos, o primeiro ouvido, o ouvido, o ouvido mais próximo, da minha voz, é o meu, eu tenho que colocar, em prática, tudo isso, senão, as minhas palavras, pode até emocionar, pode até motivar, as pessoas, mas não, as levam, ao céu, nós precisamos, viver o que falamos, e falar, aquilo que vivemos, Deus é amor, Deus é amor, vamos ficar em pé, vamos nos colocar, na presença, de Jesus, daquele que tudo pode, na minha história, na tua história, na minha vida, e na tua vida, e para Ele, se coloque-se, na disposição, daquele que quer, servir, daquele que quer, transformar o mundo, daquele que quer, realizar, a vontade de Deus, fazer, o que Deus quer, e querer, o que Deus faz, faça, a vontade de Deus, mas queira, aquilo que Deus faz, na tua vida, a fé, não evita problemas, a fé, nos ajuda, a superar, os problemas, vamos pedir, nesse momento, o dom, da liderança, nós temos, o modelo, da liderança, Jesus, o mestre servidor, para que nós, possamos liderar, primeiro, a nossa vida, e a nossa história, o homem, que não se lidera, não consegue, liderar, a pessoa, que não se ama, não consegue amar, aquele, que não se tem, não consegue, se doar, se entregar, a nada, e a ninguém, vamos, nesse momento, colocar, nossa vida, na presença, dele, tudo aquilo, que te angustia, você, que foi chegando, aqui, você, que veio, talvez, hoje, pela primeira vez, aqui na Canção Nova, ele tem um propósito, ele tem um propósito, para a tua luta, mas ele tem uma recompensa, para a tua fidelidade, ele tem um propósito, para a tua luta, mas acima de tudo, ele tem uma recompensa, para a tua fidelidade, entregue-se a ele, coloque-se na presença dele, feche seus olhos, vamos cantar, vamos orar, porque Jesus, corpo, sangue, alma, e divindade, vai estar aqui, Senhor Jesus, o meu coração, com tudo que me tem, com tudo que tem me faltando, eu entrego a ti, nessa quinta-feira de adoração, Senhor, eu não quero te adorar, por aquilo que você faz, eu quero te adorar, por aquilo que você é, Senhor, que minha vida, Senhor, possa testemunhar, que as minhas atitudes, possam ser o amor, que as minhas atitudes, possam evangelizar, que eu possa liderar, Senhor Jesus, primeiro a minha vida, a minha história, os meus dias, para que eu possa exercitar, essa liderança, em todos os ambientes, por quais você, me coloca, que eu seja sal, que eu seja luz, sal para dar sabor, a história das pessoas, Senhor, e luz para iluminar, não só os meus passos, mas os passos, de todos aqueles, Senhor, que estão sob as minhas responsabilidades, eis-me aqui, Senhor, com tudo que sou, com tudo que ainda não conseguir a ser, eu tenho a certeza, que tu tens para mim, um propósito, para a minha luta, Senhor, mas tu tens, tu tens, uma recompensa, para a minha fidelidade, que eu permaneça fiel, que eu permaneça firme, acima de tudo, te servindo, na angústia, na alegria, nas perdas, nos ganhos, nos momentos de derrota, mas principalmente, Senhor Jesus, acreditando que na vitória, a definitiva, virá, a terra prometida, desde já, eu tomo posse, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Seu coração está assim, peça-se consola a Deus, peça, peça, creio, Deus me ama, e cuidará de mim, não tenho que temer, permita que Deus cuida de você, permita que Deus cuide da tua história, dos teus filhos, da tua vida, sinto em minha vida, a brisa mansa, de uma paz, que é verdadeira, creio, Deus me ama, e cuidará de mim, não tenho que temer, não temas, Ele está contigo, não temas, só Jesus, levanta suas mãos e canta, só Jesus, levanta mais alto os seus braços e cante, mais alto, com Ele vou viver a vida inteira assim, com Ele eu caminho seguro, sou infeliz, Jesus é tudo pra mim, essas mesmas mãos que você levanta, o mais alto possível, Jesus é tudo pra mim, Jesus é tudo pra mim, Jesus é tudo pra mim, a mão estendida do homem, é a fé, a mão estendida de Deus, é misericórdia, fé e misericórdia se encontram, e os milagres acontecem, eu creio, eu creio, Deus me ama, e cuidará de mim, não tenho o que comer, vai colocando agora, os seus medos pra Jesus, vai colocando as suas angústias, diante de Jesus, nesse momento, as mãos que você levantou, a minha vida brisa mansa, sinta essa brisa mansa, sinta essa paz, a verdadeira paz, e o Deus me ama, e cuidará de mim, não tenho o que temer, eu não tenho o que temer, só Jesus, só Jesus, só Jesus, Jesus, com Ele vou viver a vida inteira assim, com Ele eu caminho seguro, sou feliz, sou feliz, Jesus, Jesus, é tudo pra mim, só Jesus, só Jesus, Jesus, com Ele vou viver a vida inteira assim, com Ele eu caminho seguro, com Ele eu caminho seguro, e vamos entregar também as nossas angústias, vamos entregar também os nossos problemas, as nossas dores, vamos entregar aquelas pessoas que passaram, pisoteando esse solo sagrado, chamado coração, e tentaram roubar de nós, aquilo que há de mais precioso, a fé, a fé, o amor, a decisão de ser de Deus, que nada e ninguém no mundo possa separar-nos da presença de Deus, que nada e ninguém do mundo possa nos tirar desse caminho que um dia decidimos seguir, é Jesus, é Jesus, Ele é tudo pra mim, vai entregando, entregando a vida, entregando as pessoas, entregando, você que já tem um ministério, você que já tem um chamado todo definido, você que já entendeu para que você nasceu, entrega pra Jesus, e Ele pode e vai renovar a tua vocação, entrega pra Jesus, os teus relacionamentos, que um dia, alguém disse, faliu, não faliu, Ele pode reconstruir, as duas mãos e teu peito, não permita que nada e ninguém roube, nada e ninguém pode roubar-lhe, pode subtrair, aquilo que Deus colocou no meu coração, vai entregando a Ele, se você não tem palavras, ore no Espírito, entregando as dores, entregando as decepções, entregando as expectativas que foram frustradas, entregando as doenças físicas, espirituais, emocionais, entrega pra Jesus, entrega pra Jesus, entrega, entrega, entrega de todo o coração, sem restrições, entrega, entrega na certeza que a fé nos dá, na esperança que vem de Deus, entrega, e pega na mão daquele que está do teu lado, vamos cantar, pega na mão daquele que está do teu lado, e vamos cantar, só Jesus, Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, com Ele vou viver a vida inteira, com Ele vou viver a vida inteira, com Ele eu caminho seguro, seguro, só eu feliz, eu sou feliz, Jesus, é tudo, Jesus, é tudo pra mim, novamente, novamente, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, Jesus, com Ele vou viver a vida inteira, sim, com Ele eu caminho, seguro, seguro, só eu feliz, essa é a nossa certeza, sou feliz, Jesus, Jesus, é tudo pra mim, levanta a mão daquele que está do teu lado, e balança assim ó, balança, para que nós possamos, Jesus, é tudo pra mim, diga bem forte, Jesus, é tudo pra mim, é tudo pra mim, esse que está do teu lado é mais que vencedor, porque Jesus, é tudo pra ele, você, é mais que vencedor, levanta a mão desse vencedor e balança e cante, Jesus, é tudo, é tudo pra mim, e olhando nos olhos dele, aplauda aquele que está à tua esquerda, à tua direita, aplauda aquele que está atrás de você. uma coisa que me tocou muito, quando o Astromar estava pregando, é que, esta compaixão, de Deus por nós, ela acontece quando Deus se põe no nosso lugar, você já parou pra pensar nisso? que Deus se põe no seu lugar? e outra coisa que me vinha ao coração, é que a compaixão, não é só, por aqueles que estão sofrendo, a compaixão de Deus, ela não é seletiva, Jesus não se entregou na cruz, só por aqueles que o amavam, ele se entregou, por toda a humanidade, porque a vontade de Deus, é que todos, sejam salvos, os que amam, e os que não amam também, e a compaixão do Senhor, acontece também, por aqueles que o fazem sofrer, Deus se coloca no lugar daqueles que querem, tirar Jesus da nossa história, daqueles que querem tirar a cruz da nossa história, daqueles que querem gritar pro mundo, que Deus não existe, Deus também quer se compadecer, Deus se compadece daqueles que o fazem sofrer, também, quando nós falamos de liderança servidora, querendo seguir o modelo que é Jesus, temos que pensar nisso, irmãos e irmãs, temos no coração essa disposição, de amar como Jesus amou, dizendo pro Pai na cruz, perdoa esses que estão me matando, porque eles não sabem o que fazem, Jesus ali se compadeceu dos seus algozes, põe a mão no seu coração, pensa agora naqueles que te fizeram sofrer, e peça a Deus esta graça de se compadecer desses, que foram os seus algozes em algum momento da sua vida, que te fizeram sofrer, que te fizeram chorar, que te humilharam, e libera meu irmão, na presença de Jesus, libera o perdão, libera o perdão para aqueles que te fizeram sofrer, eles não sabiam o que estavam fazendo, é o que nós te pedimos Senhor, aqui na tua presença, Jesus.